Nós não estamos enfrentando nenhuma situação aí para ficar todo mundo preocupado, querendo ser vacinado e tal, porque não é a situação. A vacinação vai continuar tendo dentro daquelas doses que nós recebemos, que são divididas pelo Ministério da Saúde. Não depende de americana falar que eu quero 100, 200, 1000 doses, não. Eles distribuem de acordo com a população e com a margem de risco. Como a americana não está dentro de uma margem de risco, mesmo porque esse caso é um caso que a gente considera, embora fosse um morador de americana, ele contraiu a doença fora de americana. Quando ele contraiu, então é um caso importado. Se tiver, se alguém apresentar os sintomas, febre, mal-estar, neuroabdominal, menstruação, procure um médico e não se auto-medique. O pessoal que faz o controle da dengue, que são as outras doenças também, que a gente fala que são ativos, elas fizeram uma busca ativa de criadores de toda a região e amanhã, preventivamente, ele vai fazer com três equipes, um monitoramento da região e, se é necessário, passar algum, vamos falar, veneno. Nós temos 50 doses de vacina para cada uma das duas unidades que vão fazer amanhã. Infelizmente, vai ser quem chegar primeiro e que precisem de tomar a vacina, que vão viajar, gente. Lembre-se, é uma vacina, é um medicamento também, vamos falar isso. Tem o risco de complicações e já houve, inclusive, na própria cidade americana, no caso de uma pessoa que tomou em 2000 e teve uma complicação grave, falecendo por causa de vírus vacinal, vírus da febre amarela vacinal. Então, vamos tomar no dia que a gente realmente tiver necessidade de tomar, entendeu? Ou vai viajar ou se mudar o nosso comportamento da nossa cidade. Desde o começo do ano, essa foi a primeira vez que faltou vacina de febre amarela para nós vacinarmos a população que procurava. Nós, ontem, terminou a vacina, nós não conseguimos vacina para hoje. Só hoje, que é o dia que realmente a gente ia buscar a nossa vacina de rotina, vacina aqui da IBV, que eu consegui uma liberação das doses de vacina para ser usada nessa festa de semana e na semana que vem. São 500 doses somente. E pensarmos que o seguinte, embora a gente não tenha nenhum caso comprovado de febre amarela contraída em área urbana, todos, até agora, os registros que a gente tem foram contraídos fora da área urbana, em áreas silvestres, em área rural, não significa que a gente tenha que afrouxar o combate ao Aedes aegypti. Vamos continuar atentos. Isso é o conselho que eu daria nesse momento para toda a população, sabe? O fato de nós não termos nenhum caso comprovado de colocação da doença através do Aedes aegypti, que é o vetor urbano, não significa que a gente não vá ter. Então, vamos evitar de criar. Quanto menos Aedes aegypti circulando por aí, melhor. Não, não, não.